Mas muito lucrativa. O abate de tubarões em alto mar, apenas para a retirada de barbatanas, é realidade no mundo inteiro. No sul do país, uma apreensão de nadadeiras virou caso de justiça. E mais, está chamando a atenção da sociedade para um problema que ameaça o futuro não só da espécie, mas de todo o oceano. Ele se consagrou nas telas do cinema em 1975. Virou clássico, levou três Oscars e tirou o sonho de espectadores mundo afora. Vilão implacável e sanguinário, o grande tubarão branco devorava vivo o painistas desavisados que se aventuravam na costa. Décadas depois, eles são protagonistas de outro filme de terror. Agora, no papel de vítimas. Estudos mostram que mais de 150 milhões de tubarões são mortos a cada ano. Resultado, 90% da população que habitava os mares do planeta já foi dizimada. No Brasil, das 88 espécies catalogadas, 35 estão ameaçadas de extinção. Hoje, o cenário é bem diferente do encontrado pelo biólogo holandês Carolus Voren, quando veio viver em Rio Grande, no litoral gaúcho. Considerado uma das maiores autoridades mundiais em tubarões e raias, ele escolheu pesquisar na região sul por causa da fartura de tubarões. Conta que na década de 1980, os porões dos barcos pesqueiros voltavam lotados. Em média, 7 mil toneladas de tubarões e raias eram capturados por ano. Uma coisa que eu tinha que estudar é porque eu já tinha a noção, isso não vai durar muito tempo. A previsão foi confirmada. Já na década seguinte, a abundância destes peixes entrou em declínio. Hoje, pelo menos 5 espécies estão em extinção na região sul. Entre elas, o viola, o cação anjo e o tubarão mangona. Eles eram capturados com rede de arrasto ainda filhotes. A pesca desenfreada não deu chance da natureza repor a população dos mares. O mangona é um tubarão que tem uma reprodução muito lenta, muito pouco intensiva. A fêmea produz um ou dois filhotes a cada dois anos da sua vida. O costo de Rio Grande do Sul é um hábito ideal para a fase inicial da vida dos tubarões. Como criador, é porque temos águas rasas e uma praia exposta ao oceano e muitos peixes. Aquelas águas têm altas temperaturas no verão. Se a pesca por si só já é um dano, tudo piorou com o crescimento do mercado asiático, principalmente da China. Os chineses são os principais consumidores da sopa de barbatana de tubarão. De acordo com uma tradição milenar, o caldo tem poderes afrodisíacos e significa poder e status. Um mercado internacional que movimenta 400 milhões de dólares por ano. O Brasil abastece 5% deste comércio. Um quilo de barbatanas pode render 100 reais ao pescador. e chega ao consumidor final custando até 750 dólares. O bicho é capturado e tem as nadadeiras arrancadas a facão. O resto do corpo dilacerado é jogado de volta ao mar. Um ato cruel, proibido em vários países, mas praticado em milhares de embarcações pesqueiras no mundo. Existe uma normativa do IBAMA que diz que o descarte pro mar da carcaça, ou seja, do corpo do tubarão, e aproveitamento somente da barbatana é proibido. Mas por que alguém faz isso? Qual é a vantagem de tu jogar de volta? Bom, a barbatana tem valores de 100 vezes maior do que o valor do corpo da carne do tubarão. Uma barbatana vale mais do que ele todo e ocupa menos espaço no barco. Isso é uma prática cruel, né? O tubarão, inclusive, ele cai até o fundo do mar, porque o tubarão não tem flutuabilidade positiva. Ele tem que estar nadando para ele se manter na coluna d'água. E ele morre ali aos poucos. A pesca do tubarão e o comércio das barbatanas não são proibidos por lei. O ilegal é a prática do finin, que é a retirada da barbatana em alto mar, com o descarte do animal logo em seguida. Em junho de 2008, uma operação de fiscalização do IBAMA e do Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar de Rio Grande encontrou o produto do crime. Mais de 3 toneladas de barbatanas de tubarão estavam estocadas na sede da empresa Dom Matos Comércio de Pescados e Resíduos Limitada. Especialistas calculam que para garantir tanta mercadoria, 36 mil tubarões foram abatidos. Desde barbatana seca, barbatana congelada, resfriada. A indústria só de processamento de barbatana. Ela não tinha outro tipo de pescado. A Dom Matos foi multada em 6 milhões de reais. Mesmo que os valores sejam altos, só a multa não é suficiente. ONGs ambientais do mundo inteiro trabalham para inibir a prática do finin e o comércio das barbatanas. No Rio Grande do Sul, a C-Sheper, o Instituto de Justiça Ambiental e o Instituto Litoral Sul ingressaram com uma ação civil pública contra a empresa Dom Matos buscando a indenização de mais de 60 milhões de reais pela captura ilegal de tubarões. A Justiça Federal de Rio Grande concedeu uma liminar para garantir que o patrimônio dos sócios da empresa fique indisponível até o fim do processo. Uma garantia de pagamento. Nós queremos criar restrições nos bens dessa empresa de forma que eles não possam lá, daqui a talvez 6, 7 anos, no final do processo ter se desfeito dos bens, transferido. Segundo o representante das ONGs, até agora os bens arrolados no processo não chegam a 50 mil reais. Para ele, mais uma prova da atividade pesqueira de fachada da Dom Matos e do envolvimento no mercado negro internacional de barbatanas. O que nós sabemos é que essas empresas operam com várias pessoas jurídicas distintas. Então, como no caso da Dom Matos, ela foi embargada em 2008 pelo IBAMA, pelo Poder Público, eles já passam logo a operar dentro de outras empresas ou até abrem outras empresas de fachada e assim vão passando. Patrimônio essas empresas não têm também, o que gera bastante estranheza. Porque uma atividade que gera milhões, uma atividade milionária, as empresas não possuem patrimônio próprio, nem dos sócios. Nossa equipe não conseguiu contato com os três sócios da empresa. Fomos até o endereço onde funcionava Dom Matos. O prédio parece abandonado. Apenas um segurança vigia o local. Por causa das informações fiscais, o processo corre em segredo de justiça. Ainda não há decisão definitiva. Se as entidades ambientais ganharem os 62 milhões, devem ser revertidos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Enquanto isso, especialistas lançam um alerta. Se esse ritmo de matança continuar, os tubarões que estão no planeta há mais tempo que os dinossauros desaparecerão das nossas águas em menos de 10 anos. E vão fazer muita falta, porque mantém a cadeia alimentar dos oceanos. Sem eles, o risco é que as próximas gerações conheçam o mar bem diferente. Está se tornando um deserto de água. O mar, as pessoas não veem. É diferente de uma floresta, que tu enxerga aquele desmatamento ocorrendo, tu enxerga aquele campo vazio. Mas o mar, a situação é mais grave. É um efeito em cascata. À medida que a gente tira essas espécies, tem consequências no resto da cadeia. E, de repente, provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai se deparar com um mar que tem só águas vivas, selenterados. E isso não é reversível facilmente. Anote um endereço onde é possível se informar ainda mais sobre este assunto e até mesmo denunciar a matança de animais como o tubarão. O programa de hoje está terminando. Para entrar em contato com a gente, é só acessar programavialegal.blogspot.com Antes de terminar, você fica com imagens no Museu do Catavento, em São Paulo. O espaço, inaugurado em março deste ano, fica no centro da cidade. O espaço, inaugurado em março deste ano, fica no centro da cidade.